E aí pessoal, beleza? Aqui é o DA. E bem-vindos ao Lazy. Hoje a gente tá aqui jogando a Edge Defender, e é um jogo bem legal que ele usa o cooperativo, então tá eu e a Lili jogando aqui. Coop Meets Plataforma. Yes. Então, a Edge Defender, até onde a gente sabe, é uma espécie de jogo onde que... é uma espécie de Adventure Tower Defenser Coop, com alguns elementos de puzzle, mas puzzle bem simplesinhos. E super divertido e divertido de resolver. Então, cada um tá controlando um personagem no caso, a Lili tá controlando o personagem azul. Se chama Clu. E eu tô controlando o laranja. Calma aí que eu acho que eu não tô jogando ainda. Câmera. Controle. Pronto. Prontinho, agora eu tô jogando. Sim. Eu não tava jogando. Ok. E o jogo é interessante, que dá pra jogar tanto single player, quanto multiplayer, né? Coop. No caso single player, você consegue controlar um personagem de cada vez, então você tem que ficar alternando entre eles. E no Coop, a gente consegue jogar os dois ao mesmo tempo. Com o Space Queen, como vocês estão vendo agora. E a tela meio que vai se adaptando pra não atrapalhar nenhum de nós dois. Às vezes ela fica assim, na diagonal, na horizontal. Isso é muito foda, cara. Então, o meu personagem, que é o Amarelo, ele tem a capacidade de construir sentinelas e... Ele é meio que um tanque, porque a habilidade especial dele... Ele defende os ataques dos inimigos. E a minha personagem é uma long range. Ela constrói bombas, atira armas de longe, cria armadilhas. E vocês estão vendo que... Esses personagens aqui têm cores diferentes. Esse bichinho tem cor vermelha, o dele tem cor amarela. E a cor dos bichinhos, se ficar com o bichinho, a gente consegue matar com mais facilidade. Eu dou três vezes mais dano se eu bater em um inimigo da cor amarela. A Lily dá três vezes mais dano se ela bater em um inimigo da cor azul. E eu, no caso, eu sou fraco contra qualquer outra cor. E a Lily também. Ou seja, se ela encontrar um bicho amarelo ou vermelho, ela vai dar menos dano do que eu. Do mesmo jeito que se eu encontrar um bicho azul, eu vou dar menos dano. Sim. Por enquanto, a gente não tem nenhum personagem cor vermelho, mas, se não me engano, tem como fazer armas. Sim, armas de cor vermelha. Abre pra mim. Ai, eu vou colocar a vanda. Vamos pular a historinha. O jogo tem meio que um sistema de... de... diálogos, mas são diálogos bem simples e eles praticamente não levam a lugar nenhum. Eles só explicam um pouco a história do mundo. Você não vai ganhar nada. Na verdade, você até ganha. Você ganha uns pontos pra melhorar suas armas, mas... É muito pouco ponto. É muito pouco ponto. E você ainda tem que acertar o diálogo certo, não, peraí. Tá, mas eu nem construí. E o jogo, cara... Ele, eu achava esse jogo um pouco chato. Mas, quando eu comecei a jogar no... com co-op, eu achei bem mais legal. Ele é o tipo de jogo que, tipo... Eu acho que todos os jogos, quando você joga no co-op, é bem mais divertido do que jogar sozinho. Que sozinho, esse jogo, ele é meio lento. Mas, quando você tem um amigo pra jogar... Fica tudo mais dinâmico, é muito mais divertido. Por exemplo, ali ele consegue botar... Colocar bombas e eu consigo ficar segurando os inimigos pra elas não avançarem. E esses tubos aqui estão mostrando qual cor. Vão vir os bichos. Aqui vai vir outro amarelo. Daqui a pouco deve vir algum azul. E seja, aqui, ó... E esses blocos, esses minérios amarelos, essas folhas azuis são meio que também nossos itens. São recursos. Eu gasto minérios amarelos pra poder construir as torres e a Lily gasta as folhas azuis pra construir as bombas dela. E eu tô gripado. Então, desculpa as expungações que vai dar no vídeo. Eu acho que a gente... Tá frio demais, cara. Tá muito frio aqui onde é que a gente mora. Ok, estão vindo. Esse aqui é bem facilzinho, cara. É bem... tranquilo. Mas é bem divertido também. Se a gente estivesse jogando no single player, só um poderia controlar o personagem. Ficaria bem mais difícil, chato. Sim. Talvez no... A gente tá jogando no hard justamente por isso. porque quando a gente jogou no normal, tava muito fácil. Por causa que a gente conseguia matar os inimigos muito rapidamente. Aqui, ó. Como vocês podem ver, a cor mudou. Agora é vermelha. Quer dizer, então, que nem eu, nem a Lily conseguem dar um dano de verdade no monstro. A gente ainda bate nele, mas custa muito pra matá-lo. Por isso que eu vou construir três sentinelas aqui porque eu vou dar um só de dano em cara. Então, agora eu tô com o mesmo dano que eu dou num dano no amarelo. Pra vocês verem como é que as cores são importantes e dão uma diferença. Constrair mais um lindo. Agora vai vir os vermelhos. E também os amarelos ao mesmo tempo. Ou seja, fica uma coisa mais... cada vez mais difícil, digamos assim. Tá vindo vermelho, azul. Tá vindo vermelho. O interessante é que o jogo em relação à vida, essas coisas, o jogo é bem generoso. Você ganha vida o tempo todo. Então, a história do jogo, pelo que a gente entendeu, é mais ou menos algo assim. Existia há muito tempo atrás uma civilização extremamente avançada e a civilização simplesmente desapareceu. Com o desaparecimento da civilização, a humanidade surgiu. A humanidade, com o tempo, descobriu as ruínas dessa antiga civilização e as pessoas que descobriram conseguiram pegar os poderes, digamos assim, dessas ruínas, se tornando os imortais. Os imortais mesmo que começaram a controlar o mundo. Alguns imortais eram bons e controlavam o mundo pela inteligência, pela sabedoria e pela bondade. E outros imortais eram tipo cozões. Tipo, eles controlavam o mundo pela força, pela guerra e pela destruição. E parece que passou um tempo um dos sacerdotes dos imortais, digamos assim, ele se rebelou porque ele não acreditava que os imortais deveriam cuidar do mundo, ele acreditava que os humanos deveriam cuidar do mundo porque o mundo era dos humanos. E ele descobriu uma forma de matar os imortais. E meio que deu uma guerra, uma treta bem grande e isso nos leva para agora. Nós somos meio que escavadores e nós procuramos essas relíquias para poder vender, para poder comer algum prato de comida. Então, esse é meio que o prólogo da história. Vai para a próxima fase, Lily? Bora. Aqui, agora eu peguei uma arma vermelha, agora é mais fácil matar a história. Então, agora a gente vai para a próxima fase. Deixa eu pegar meu suquinho de morango. a borda no oriente. O reino dos deuses. Aí meio que vai explicar a história. Traduz. Eu vou traduzir na legenda. Ok. Eu não consigo fazer tradução dinâmica, então eu provavelmente vou traduzir na legenda. É mais fácil. Sim, mas dá para falar o que aconteceu aí. Está dizendo que os imortais começaram a governar a humanidade. Criando várias nações e tal. Alguns guiaram a humanidade com um toque gentil, com bondade. E outros meio que guiaram a humanidade através da força da destruição, como eu tinha dito. Ou seja, cada fase do jogo meio que vai contando um pedacinho do que rolou nesse mundo. E meio que existe meio que, digamos, o vilão. O vilão é meio que o Império Indra. Mas, tipo, eles só são considerados vilões porque eles estão matando os imortais. mas alguns imortais realmente são ruins. Porém, eles querem matar todos os imortais. Esse é o problema. Vem cá. Estava tentando pegar um negócio. Nem todos os imortais são bons e nem todos são ruins. É uma coisa muito subjetiva. Mas, meio que o padre, o padre Rosai, que é o, digamos, o vilão, ele quer libertar o mundo dos imortais. desses. Ah, eu ia quebrar. Então, meio que, ele quer matar todos. Qualquer forma, independente do que seja bom ou ruim. Eu achei isso bem legal, tipo assim, meio que, é uma palavra que testa a sua moral. Sim, não tem um lado branco e um lado preto. É tudo cinza. A história é muito mais interessante. Sim. Ah, esses negocinhos aqui são relíquias. Que a gente usa pra melhorar as armas digamos assim, que no final a gente vende elas e ao vender a gente ganha um dinheirinho pra poder equipar e melhorar as coisas. O legal é que cada um tem uma habilidade passiva, tipo, eu dou um dash pra frente, ele defende. caramba, eu quase morri, cara. Oh, meu Deus, gente, we need hearts. Ah, esse negócio aqui são as armadilhas que eu tinha comprado mais cedo, lá no choque. Onde é que tem outro botão? Tá aqui embaixo, calma, eu acho que eu sei onde é que tá. Você tá ali, ó. Ah, sim. Ok. E sei lá, eu achei o jogo legal, cara, ele é ótimo pra passar o tempo com os amigos e tal. E eu gosto de jogo com essa temática de scavengers, de de caçador de relíquias e tal, tanto que meu jogo favorito é justamente sobre isso, é o Mega Man Legends 2, 1, quer dizer, Mega Man Legends, a franquia em si, que é literalmente esse jogo aqui, só que 3D e pra Playstation 1. Mas é meio que a mesma ideia. Tinha uma sociedade extremamente evoluída que deixou de existir, a gente meio que pega as relíquias dela, do que restou dela, e aqui tem um bicho roxo, ou seja, ele é forte contra tudo. E me salva, me salva, help me. Droga, ele vai e solta outros bichinhos. Vai dar muito, muito chip. Ok. É, aquela porta ali em cima, dependendo da cor, só pode ir um personagem. No caso, amarelo, só o D.A. pode entrar. Beleza, a gente já tá com a chizinha no finalzinho da fase, creio, viu? A gente já pegou tudo lá embaixo? Deixa eu dar uma olhada. Ah, esquece, eu acho que não ia ter nada importante lá, eu peguei aquela relíquia. Ah, não sei se vocês estão notando, mas quando ela coloca um item aprimorado, ele não aparece de uma vez no mundo. Eu tenho que ir e arrumar ele, digamos assim, eu que tenho que montar, porque eu que sou o engenheiro da equipe. Então, coisas mais complexas precisam de mim pra ser construído. Ah, e aquele jackpoint que ele tá agora pra quando tiver só uma pessoa e teleporta o personagem. Sim, digamos que você deixou o seu personagem amarelo lá atrás. Você aperta ali e aí vai ser teleportado pra perto de você de novo. Então, isso é pra meio que você não perder tempo. Ah, um kobo. Kobo. Ah, tão fofo. Isso é um grande achado. Os kobos são bem raros e... What? Spark Nugget? É... Frango chocante parece... Parece estar em forma fantástica. Pela... Pera aí, realmente foi frango chocante? Shock Nuggets? Tipo, pelas barbas do profeta. Uma versão uma expressão idiomática deve ser. Sim, eu não entendi essa expressão. Se bem que eu não sei traduzir praticamente nenhuma expressão em inglês. Porque a maioria não tem tradução pro português. Isso que é o problema. É tipo, você tentar explicar pra um... pra um inglês como... é... o... vale a pena. É... ward the... the... feeler? Como não? Como é que é a pena em inglês mesmo? Seria what's worth? What's worth, não é mais. Se você traduzir o pé da área dele não vai entender. Tô sem bomba. Oh, droga. Oh, shit. Nossa. Ali... Nossa, ali ó, cheio de cristal pra pegar. 551. Tá, a gente pode colocar já que você não tem bomba. Uhum. na próxima eu peguei mais. Sim. Ah, mata. Mata, mata, mata. Pronto. Pronto, já acabou. É bem... Mesmo no rastro tá bem fácil. Talvez no incêndio fica engraçado. Será? Ou é porque a gente tá na fase 2, né? Uhum. Qual que é a bomba aqui? Eu tô indo, eu tô pegando mais. Isso. Deixa eu fazer uma trap aqui. O que mais? O bom dessas traps é que conforme o bicho vai andando ele vai tomando dano. Sim, ela não dá tanto dano quanto a bomba, mas ela dá muito mais dano a longo prazo. Porque a bomba dá 80 de dano e some. Essa aí ela vai ficar danando até quebrar. E tipo, é muito raro ela quebrar. E se eu bater nela, ela regenera. Ai, engraçado é que não pode colocar bomba nessas flores nem em blocos. Ou seja, então meio que... Tem lugar certo pra colocar. Sim. afinal, não deu tempo de eu pegar um bônuzinho. Ali, E por causa do bicho ser azul, ele vai tomar muito mais dano das armadilhas. Morreu com a queda, coitado. Tadinho. E o DA pode ir consertando as armadilhas, os blocos, pra impedir que eles quebrem. Meu Deus, que bicho chato. Beleza, vai vir mais ali de cima. Ah, tá gripado, é muito ruim. Mas ele fica escorrendo o tempo todo. Pobrezinho. Ok, vamos lá. Eu vou colocar mais uma coisa aqui. E agora vai vir vermelho ali, ó. Se você conseguir colocar uma trap na ponte, seria boa. Aqui, né? Aham, você consegue montar a trap? Isso. Tá, acho que já tá bom. Pode colocar mais uma aqui também? Vai dar um danozinho até se cair na sentinela. Ok. Pode ir. sim. Está vindo de novo aqui em cima. Não, não, não. Deixa que eu segure os vermelhos. meu Deus, fugiu um vermelho ali em cima. Morre. Meu Deus, ele quebrou uma sentinela minha. Oh, no. Agora vai vir do outro lado. Ok. Aqui vai dar uma acalmada, então. Aí, como vocês podem ver, minha sentinela quebrou. Então, eu tenho que abater até ela regenerar de novo. Colocar uma bomba ali que sempre cai bicho lá. Prontinho. Ok. aqui é seu. Vamos começar que eu já não tenho mais material. E como dá pra ver, ele mostra onde é que está saindo o bicho quando você não está prestando atenção. se eu sair daqui de perto, ele vai mostrar alguns bichos chegando ali. Pra ver que a gente não se distrair. Porque às vezes a gente está ficando muito de um lado e vem um bicho lá do outro. Não tem ninguém lá pra defender. Meu Deus. Prontinho. Última fase. Deixa eu arrumar as armadilhas da Lily aqui e minhas máquinas também. Vou colocar uma bomba aqui. Colocar aqui pra dar uns tirinhos até ele cair. Não tem mais minério não? Não. Não, acabou. Ali, ó. Vai vir um vermelho do outro lado. Vai vir um vermelho desse lado. Ah! bom, aqui tem coraçãozinho demais aqui. Ali, ó. Ah, esse é um azul. Jesus. Muito. Vai, ó. Estou destruído de minha torre. Sobe, ai, ai, ai. Põe os corações. Acabou. Nossa, Deus. Vitória. Yeeey. Realmente, no hard e escorce são mais difíceis. Isso deu uma pressão, Maíla. Funções cognitivas online, funções de mobilidade danificadas, motor de empatia, severamente danificado. Repórter do sistema, ok. Voltando ao objetivo. Ele tem um objetivo? Bom dia, humanos. O nome do Kobo é Kobo. Humano novo, jovem humano, por favor, se identifique. ó, ele pode falar. Hum, posso comer. Hi, Kobo I'm Clu. Eu vi, eu noto. Muito bem, é, prazer em conhecer você, uma jovem humana. Não, esse não é o meu nome. Jovem humano adicionado ao, ao registro. Ou seja, isso vai me chamar de robô jovem, quer dizer, humano jovem. Velho humano, agora é a sua vez de começar a falar com o Kobo. Por favor, identifique-se. Hum, parece que é preciso de reparos na, na sua audição. Hum, Oi, Kobo, meu nome é Bart, B-A-R-T. Um sorrisinho dele. Hum, infelizmente, o Kobo só consegue escutar, é, velho humano. Isso tá bom. Velho humano adicionado registros. Agora, Kobo gostaria de fazer a proposta para a jovem humana e para o velho humano. Atualmente, as funções de combate do Kobo estão desativadas. Então, Kobo sugere que nós estabelecemos um grupo para procurar o objetivo do Kobo. Ele quer que a gente ajude ele. Que fofo! Se ele tem, se ele realmente tem um objetivo, ele pode nos levar para algum lugar que realmente vale a pena. Kobo, onde é o seu objetivo? Ah, certo, o Kobo irá checar agora. O objetivo está aproximadamente a 158.584 km a sudeste. Puts! Tá, isso é mais ou menos a minha distância do Brasil até os Estados Unidos, creio eu. Ou mais. Ou mais, pá. 158 km o que? Tá, são desfarras. Isso é meio longe. Eles estão com fome e cansada. Podemos apenas desmontar as partes e vendê-las? Coitado. Vamos dar ele uma chance. Vamos ver o que que Spark Nuggets? Eu não sei o que que esse negócio significa. Spark Nuggets deve ser uma realmente expressão idiomática uma gíria. Aham. Aí que a gente conseguiu completar todos os objetivos. Quer achar todas as relíquias e tal? estamos ricos estamos vendo esse fobo. Ela só pensa em comida. Igualzinha a Lily na vida real. Até parece. Verdade. Não que eu tenha almoçado agora não esteja com fome? Just kidding. Humana é Humana bonita adicionado ao registro do grupo começando a roda para o objetivo. Humana bonita leve como por objetivo. É em meia milha vire à esquerda siga reta até a praça pra rua verde Green Street. é melhor isso vale a pena pior vale a pena não é compensar compensar então pessoal já tá dando mais ou menos uns 30 minutos de vídeo né espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram desse episódio e tal e querem ver mais em jogadores de feira até zerar comentem não esqueçam de dar seu joinha e até mais tchau pessoal tchau pessoal tchau 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 Obrigado.